Alô, pódio e crista de todo o Brasil, Eduardo Lumber, aqui é seu amigo Alexandre Passos. Estamos juntos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, nós temos um dia especial. Hoje é dia das mães, pouquíssima edição para que o vídeo saia logo hoje, dia das mães. Eu queria falar, e queria nesse dia especial, abrir um novo quadro no nosso canal, que é a minha leitura das minhas crônicas. Eu escrevi para o Reviva Gospel, durante o ano de 2020 e até o ano de 2022, te escrevendo ali na página do Reviva Gospel, www.revivagospel.com.br. Quando eu escrevi um texto em relação à minha mãe, obviamente um texto já mais adaptado, eu queria que você preste atenção, contando um pouco da história de quem foi minha mãe. É, gente, no dia de hoje comemora-se o dia das mães. Seria impossível eu não escrever um texto voltado para nossas genitoras. Posso falar da minha mãe, não a cantora Maria das Graças, mas aquela que com o seu exemplo, o seu testemunho, deixou um legato. Talvez o seu maior tesouro, eu, seu único filho. Para a mamãe, eu era o melhor presente que o Deus Eterno tinha separado para a sua vida, sabe? A minha mãe, se você não sabe, a minha mãe era a sua juventude, ela gostava muito de cantar nos eventos, nas apresentações, na comunidade, em que foi a minha época. Tanto que participou até mesmo do movimento Jovem Guarda na década de 60. Nessa juventude, ela participou até com o cantor Roberto Carlos, ela foi uma das suas vocalistas. Quando ela se converteu, a mamãe passou a cantar para Cristo, para a glória do Deus. Ela se destacou de forma que, em 1975, gravou seu primeiro compacto, Mensagem de Salvação. Sabe? Minha mãe tinha uma musicalidade muito intensa. E isso fez com que ela conquistasse até mesmo as artes evangélicas na década de 70. Ela teve a oportunidade, mesmo de uma forma discretamente, de participar da Caravana Josias Menezes. Uma caravana de artistas que se apresentavam brasileiros. Foi muito bem recebida. A gravadora Fábio Lutos Evangélicos tratou de fazer a gravação. O empresário Paulo Rangel apoiou essa gravação dela e patrocinou. Foi uma era de ouro. A logo de José de Paula, o Tony de Paula, o José de Paula, o José de Calabé, o Carlos de Oliveira e muitos outros. Mamãe louvava o Senhor com o coração puro. Sem o glamour de hoje, sem o cachê. Minha amada mãe cantava com o coração. Em 1978, ela foi destaque na Rádio Copacabana e foi premiada. Direto do Maracanãzinho, no grande evento, com o campeonato revelação da criança. Uma cantora com doce voz e meia. Gracinha, como era conhecida pelos ítimos, era uma mulher talentosa. Acima de tudo, dedicada ao marido e ao seu filho. Para ela, não tinha tempo nenhum. Mamãe sempre estava disponível em ajudar as pessoas carentes na fé. Conselhos. Na igreja, dava aula de escola dominical, dirigia teatro, regia os corais que surgiam. E assim, de tudo, era uma serva disponível, admirada por todos ao seu redor. Mesmo assim, mamãe reservava vários tempos para mim, para cuidar de um jovem pré-adolescente. Que conseguia ver todas essas qualidades para inspirar para a minha vida. Hoje, se eu gosto de teatro, se eu gosto de cantar, se eu gosto de tocar, foi dar a saída. E mesmo com as duas, porque mamãe teve insuficiência renal crônica, um dos seus dias não funcionava. E ela perguntava, você está bem, meu filho? Mãe parece ser uma pessoa blindada, parece ser uma pessoa que não sente dor, não sente... Sabe, ela parece que mesmo com o seu problema físico, ela cuidava de mim. E ela tinha que ir para fazer hemodiálise toda semana, três vezes por semana. Mas Deus achou, para sua glória. No ano de 1987, quando eu tinha 16 anos. No dia de hoje, ela teria 74 anos, isto é, nesse ano. Hoje eu não tenho nada engraçado, divertido para falar. Eu tenho somente essa lembrança, essa lembrança gostosa, saudosa da minha mãe. E a reflexão que eu deixo é, como é importante valorizar nossas mães ainda em vida. Livra em suas mãos e agradeça a Deus, o Deus Eterno, pela vida da sua mãe. Este é um dia especial, comemoramos os feitos das nossas mulheres virtuosas. Parabéns a todas as mães, em nome do dia Cristiano e Passos, em nome do Pó de Cristo, que Deus te abençoe e que é o nome de Deus. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.